Música Olá, barbeteiros! Meu nome é Thiago Reis e parece que a guanda era dos videogames está de volta. Depois do sucesso de Pokémon GO, a Nintendo resolveu causar outro ataque cardíaco nos seus fãs, dizendo que o Nintendo NES, ou o Nintendinho, pra quem é mais íntimo, vai voltar. E nessa onda, o melhor canal da internet, depois dos outros 300 que você já gosta, resolveu fazer os 5 melhores jogos do Nintendo NES. Ou Nintendinho, né? A gente quer ir. Em quinto lugar, o bigodudo mais sexy dos videogames. Aquele cara que sua menina não pode ver, senão eu te troca por ele. Você meio que até concorda. Quantas moças já foram trocadas por ele? Quantos sábados perdidos por ele? Me diz quantos síndios prevê esquecidos por ele? Super Mario Bros. de 1985. Eu não tava nesse mundo, mas a Nintendo já me presenteava. O mundo pirou no bigodom, que pulava de cabeça nos tijolos e esmagava tartarugas, e o Greenpeace não falava nada. O cara ainda por cima estava focado em salvar a tal princesa, que tava lá, presa no castelo. As pessoas querem ver sangue. E quando falam de sangue, na minha cabeça vem Castlevania 3. Tudo bem que o jogo foi bastante constante, já que o primeiro foi bom, o segundo parecia xixi de cachorro, e o terceiro foi épico. O game, além de voltar às raízes do primeiro, trouxe novos elementos que simplesmente elevaram o game pra outro patamar. Além de, é claro, definir muitas coisas pros jogos futuros. Em terceiro lugar vem o Link. É, foi uma piada muito ruim, mas vamos continuar, né? Legend of Zelda, ou pros mais ritmos, Legend of Zelda, que só noob fala em português, o jogo revolucionou o mundo fazendo crianças e adultos saindo por aí vestido de elfo nas Comic Cons da vida. Os adolescentes não fazem isso porque eles são maneiros demais pra isso. Antes de Zelda, você fechava o jogo em algumas horas. Era malboi. Mas Zelda não era assim. Ele não era seu amigo. Ele te desafiava. O jogo trouxe a ideia de que você pode salvar o game porque você não vai conseguir fechar em um dia só. Pode continuar jogando depois. O jogo tinha um universo gigantesco e não era com uma história linear. Você podia aumentar sua barra de saúde e atualizar suas armas. Sem contar num cenário minimamente pensado. Que coisa bonita. Só que o Azuzinho ganhou muita gente. Eu não tô falando daquele Azuzinho conhecido por muitos velhinhos de plantão. Mega Man 2 chegou pra ser a estrelinha dos 8-bits. Ele era lindo e tinha um canhão arregaçador no braço. A música do game parecia ter sido feito pelos anjos do videogame. A jogabilidade era perfeita. O game é brilhantemente viciante. Os chefes eram bem pensados e legais de matar. Mega Man 2 fez e continuará fazendo fãs por todo o universo. Eu sei que você estranhou eu colocar o Mario Bros. como quinto na lista. Mas eu poderia colocar o outro em primeiro lugar. Não. Eu tinha que colocar o Super Mario Bros. 3. O Bigodon voltou. E agora com o design, jogabilidade, performance, cenários e o nível surreal. Que só o Super Nintendo poderia superar isso. Mas esse é assunto pra outro vídeo. O jogo agora tinha segredos escondidos no cenário. Além de músicas e telas memoráveis. Se alguém fala... Ah, você jogou Nintendinho. A pessoa já busca na memória ligeiramente o Super Mario Bros. 3. Eu me lembro de um ano novo que eu passei com meus primos e a gente ficou jogando Super Mario Bros. 3. E foi lindo, cara. É, porque eu nunca tinha visto nada tão legal. Com toda certeza é o game mais bonito, mais legal, mais firmeza do Nintendinho. E aí, eu deixei algum game épico de fora da lista? Deixa nos comentários e diz aí qual o game épico do Nintendinho que você mais jogava. Curta o vídeo, assine o canal e compartilhe com seus amigos. Que nem você fazia os seus cartuchos. Só que você nunca recebia de volta, né? É, era triste. Queria avisar um amigo meu. Carlos, devolve o meu Mario Bros, por favor.